Alô galera, voltei. Como vocês sabem, esse barulho é do meu ar-condicionado, que tá um calor danado no Rio de Janeiro. E eu não vou ficar aqui suando e sofrendo pra fazer meus vídeos, porque mesmo com esse barulho dá pra vocês escutarem o que eu estou falando. Eu de quem que eu vou falar? É a Carol Moreira. Carol Moreira. Entrevista exclusiva com a Carol Moreira. O Vin Diesel, eu dei uma entrevista exclusiva com a Carol Moreira, onde ele fez vários elogios a ela. Falando que ela é linda, que é a mulher mais bonita do Brasil. Primeiramente, eu não sei onde que ele viu essa beleza toda, porque sinceramente eu não vi. Se eu falar que ela é feia, estou mentindo. Mas que ela é linda desse jeito, ela não é. Ao invés dela levar isso como um elogio, ela levou isso como uma ofensa. E falou que ele a assediou. E ela ficou constrangida. Ela é uma youtuber, uma subcelebridade. Conseguiu 10 minutos de entrevista com o Vin Diesel. Vin Diesel, ele fez vários elogios a ela. E na frente de todo mundo, dizendo filmado. E ela levou isso pro lado ruim. Dizendo que ele a assediou. E ela ficou constrangida. Todo mundo sabe que isso é pra ela aparecer. Até porque, antes disso, eu não a conhecia. Não dizendo que talvez ela não seja conhecida no mundo dos youtubers. Até porque ela tem 270 mil inscritos. Mas eu, particularmente, não a conhecia. Então, ela se aproveitou de uma situação Pra poder aparecer mais. Sem se incomodar de estar Estragando, entre aspas. Não é a palavra certa. De estar estragando a imagem do Vin Diesel. Porque muitas gente certinhas, Politicamente correta, vão estar criticando. Mas eu não vi nada demais. Eu vi só elogios que ele fez a ela. Não vi nada agressivo. Ela deveria se sentir muito feliz. Até porque ela não tem essa beleza toda. E ele viu essa beleza toda. Talvez alguém, talvez vocês que a conheçam também vejam Essa beleza toda. Mas eu não vejo. E só acho que ela se aproveitou. Ela, como uma subcelebridade, Se aproveitou dessa super exposição Pra poder aparecer na mídia. É isso que eu acho. Aí quando vem um Felipe Nader E chuta a cara de uma outra mulher Aí ninguém fala muito sobre o assunto. Ninguém fala muito sobre o assunto. Isso não é uma coisa hedionda. O que o cara fez com a mulher. Aí um cara elogia uma mulher Até demais, no meu ponto de vista. Ela não tem essa beleza toda. A mulher vai e acusa ele De assédio. De assédio. Beleza. E na parte do vídeo Isso é uma coisa muito interessante Que eu já fiz vídeo falando sobre isso. Porque não tem nada a ver com o assédio. Eu vou botar aqui E vou comentar isso. Eu descobri que você é um nerd como eu Você ama Dungeons & Dragons Ela disse o seguinte Ela disse o seguinte Eu vou traduzir pra vocês entre aspas Tá escrito aqui Eu comecei a... Ah não Não é aqui Vamos lá Ela tá dizendo Eu descobri que você é um nerd como eu Porque você ama Dungeons & Dragons É isso Eu não sei falar em inglês Muito mal o português Então ela disse Eu descobri que você é um nerd como eu Porque você ama Dungeons & Dragons Isso eu vou comentar Porque eu já fiz vídeo falando sobre isso Na minha época Nerd Eram pessoas inteligentes Hoje em dia Nerd É assistir Uma série É assistir o filme É assistir Big Bang Theory Esse aí que ela falou Que eu nem conhecia Dungeons & Dragons É juntar boneca da Barbie É Colecionar carrinhos Nerd caiu Pra caralho Na minha época Nerd era um sinal de inteligência Hoje ser nerd É sinal de você assistir uma série Ou é sinal de você Colecionar Eu assisto várias séries The Walking Dead Eu assisto Nunca me vi como nerd Nunca Nunca Não usava óculos Hoje eu tô usando o que? A idade vai chegando Tu tem que usar É foda Preferia não usá-lo Eu já assisti The Walking Dead Big Bang Theory Game of Thrones Lucifer Que é uma série Once Upon a Time Vikings E várias outras séries São tantas Que eu não vou conseguir Vou perder muito tempo pra falar E não vou lembrar de todas Então quer dizer Que eu sou um nerd por isso? Nunca fui nerd Nunca me considerei um nerd E hoje eu virei um nerd Porque eu assisto um montão De séries Puta que o pariu Nerd Nerds Vocês caíram pra caralho E aquela Guerra nas estrelas Nerd Todo mundo é nerd Eu sou nerd E não sabia que era Então É isso que eu queria falar Vou terminando por aqui Ela quer aparecer Ela quer aproveitar Essa exposição Ela deveria agradecer O cara Porque teve dez minutos De entrevista com ela Não Ela quer Estragar a imagem do cara Dizendo Que ele A deixou constrangida E assediou Brasileiro É foda Infelizmente É isso que é Não tem outra coisa Que eu possa falar Vou ficando por aqui E fim de papo É, não vou nem falar Negócio de se inscrever No meu canal E tal Quem quiser se inscrever Se inscreva Não sei se Pensa me parar ou não Mas tá bom Até o próximo vídeo E fim de papo